Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 1 a 17 Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 1 a 17 Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 1 a 18 Amiga minha, formosa minha e vem Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi Aparecem as flores na terra O tempo de cantar chega E a voz da rola ouve-se em nossa terra A figueira já deu seus figuinhos E as vides em flor exalam o seu aroma Levanta-te, amiga minha, formosa minha e vem Pomba minha que andas pelas fendas das penhas No oculto das ladeiras Mostra-me a tua face Faz-me ouvir a tua voz Porque a tua voz é doce E a tua face é prazível Apanhai-me as raposas As raposinhas que fazem mal as vinhas Porque as nossas vinhas estão em flor O meu amado é meu E eu sou dele Ele apasenta o seu rebanho Entre os lírios Até que refresque o dia E caiam as sombras Volta, amado meu Faz-te semelhante ao gamo Ou ao filho dos corsos Sobre os montes de Betê